Camila Rodrigues, que vai trazer aí informação sobre as vítimas da queda da rampa lá no estádio Serra Dourada. Camila, quantas pessoas ainda estão internadas? Como é que está o estado de saúde dessas pessoas? Muito bom dia pra você. Oi, Aloares. Bom dia pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente. Agora, quatro pessoas permanecem internadas, quatro vítimas desse acidente que aconteceu no último domingo no estádio Serra Dourada. Ontem a gente falou sobre cinco pacientes que permaneciam internados, esse quinto paciente é o Pedro Braga Pascoal. Ele não teve uma alta porque ele melhorou, mas ele solicitou a transferência pra uma unidade particular. Dessa forma, os familiares assinaram um termo de responsabilidade pra fazer essa transferência. Portanto, quatro permanecem aqui internados. A gente apurou, Aloares, que 24 pessoas do total de feridos foram trazidas pra cá, pro Hugo. Todos receberam atendimento, então até agora quatro pessoas permanecem internadas. Entre essas pessoas internadas, Suelen de Lima Carvalho, que a gente entrevistou inclusive a mãe dela ontem, né? A Ailda, a Suelen teve fratura na face, perdeu todos os dentes, alguns dentes. Ela passou por uma cirurgia e neste momento ela está numa sala de recuperação pós-cirúrgica. O estado geral de saúde dela é estável. Aqui também está internada a Luísa Tiago dos Santos. Ela passou por uma cirurgia no tornozelo e está se recuperando já no leito da enfermaria. Aqui também tem a paciente mais grave, né, de todos esses feridos que foram transferidos aqui pro Hugo, Aloares, que é a Giovana Moreira Salerno. Ela continua na UTI, na Unidade de Terapia Intensiva, está respirando com a ajuda de aparelhos e, por enquanto, o estado de saúde dela permanece grave. Além dela também tem o Marcos Domingos da Silva, que é aquele trabalhador que vendia balas, né, na hora que ele estava passando ali de baixo, quando a estrutura se rompeu e atingiu. Ele passou por uma cirurgia no tornozelo direito e um procedimento no joelho. O estado de saúde dele é regular. Portanto, essas quatro pessoas continuam internadas aqui no Hugo, viu, Aloares, considerando que outras pessoas também estão em outras unidades de saúde espalhadas por Goiânia e também por Aparecida. Uma coisa que eu tenho falado muito com os familiares, Aloares, dessas pessoas que estão internadas, é justamente a falta de apoio que eles estão percebendo com relação à organização do evento. Inclusive, eu falei agora com a esposa do Marcos e ela disse que está sem condições de ficar indo e voltando para casa, já que ela mora longe, não tem condições financeiras, e ela não recebeu até agora nenhum apoio, nenhum respaldo por parte da organização do evento para que ela consiga fazer esse acompanhamento do marido aqui. A gente, claro, deixa o nosso espaço aberto para uma nota resposta que a gente, inclusive, já pediu para a organização do evento sobre esse apoio prestado para essas vítimas e seus familiares. Volto com você. É, inclusive, uma nota, né, que na opinião dos familiares, mentirosa, divulgada pela Audio Mix, dizendo que está dando todo o apoio à família. Não, as famílias que estão tendo contato comigo aqui, Camila, e eu estou falando com vários familiares, várias pessoas que estiveram e ficaram feridas nesse evento, disseram que ninguém da Audio Mix entrou em contato, ninguém está dando assistência nenhuma, todos estão aí, a maioria absoluta está em hospital público, mantido pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, a empresa não está bancando nada, não está bancando nada, né, a empresa não está dando assistência nenhuma, não encaminhou assistente social, ninguém para dar nenhum tipo de apoio para essas famílias. Aliás, você aí, ó, tem parentes também aí como vítima? Vai lá nas minhas redes sociais, vai lá no Instagram, fala comigo lá, porque eu estou fazendo uma lista, inclusive, eu estou conversando com um por um e todos, Camila, todos que eu falei até agora falam a mesma coisa, que a empresa não entrou em contato em nenhum momento, não ofereceu nenhum tipo de ajuda, o que acaba desmentindo a nota emitida pela assessoria de imprensa da Audio Mix, né, Camila? Pois é, Alois, inclusive, a Selma, que é esposa, né, do Marcos que está aqui, que estava trabalhando na hora desse acidente, ela me disse que precisa aí percorrer 23 quilômetros da casa dela até aqui o Hugo, que ela está gastando aí as economias que ela juntou aí para outras atividades, para outras prioridades, gastando aí com motorista de aplicativo, já que aqui tem horário para entrar, né, não é? Ela não pode ficar aqui o dia todo porque ela também precisa trabalhar, então, ela até, inclusive, me pediu, né, uma ajuda para ver o que poderia ser feito e a gente está entrando em contato, então, deixando o espaço aqui aberto para assessoria, também para o pessoal da organização, para saber o que eles estão dando de apoio, pelo menos o traslado dessas pessoas, né, da casa onde elas estão, até, pelo menos, o hospital, Alois. Obrigado, Camila, que está no Hospital de Urgência de Goiânia.